A concentração foi em frente ao prédio da Previdência Social. Trabalhadores de várias centrais sindicais se reuniram para dizer não à proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Eles alegam que o projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional retira direitos históricos dos trabalhadores, sem corrigir as distorções com outras categorias que continuariam com os privilégios mantidos. Entre as queixas dos trabalhadores estão a obrigatoriedade de uma idade mínima para se aposentar e o aumento no tempo de contribuição, o que não garantiria, ainda assim, o direito a uma aposentadoria integral. Prejudica todos os trabalhadores, independente de categoria, do trabalhador rural ao servidor público. Então nós estamos aqui para protestar e dizer para eles que somos contra a reforma da maneira que está no Congresso Nacional e no Senado Nacional. Uma das categorias mais afetadas pela reforma seria a dos professores. Hoje a mulher professora é 25 anos de carreira e 50 de idade, e passa para 30 de carreira e 60 de idade e ainda com agravante, não levando o valor integral. A manifestação contou com o apoio de políticos maranhenses. É necessário alertar o povo brasileiro que a reforma, a proposta de reforma encaminhada pelo Presidente da República, ela é uma proposta contra o povo trabalhador, contra o povo pobre, é uma proposta para instituir o regime de capitalização, para favorecer ainda mais o sistema financeiro do Brasil, Portanto, ela é inaceitável. Durante o protesto, trabalhadores entregaram jornais e panfletos para quem passava pela avenida. Às nove e meia da manhã, os dois lados da pista foram interditados e os manifestantes seguiram encaminhada até a Praça Deodoro. Além da capital, o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência ocorreu em pelo menos outras 20 cidades do Maranhão e também em todos os estados da federação. Para as centrais sindicais, a paralisação é apenas um alerta que pode desencadear uma greve geral dos trabalhadores em todo o país. Esse ato aqui no Maranhão está acontecendo em mais de 60 municípios. Pinheiro, Imperatriz, Caxias, Codó, Rosário. Então está espalhado no Maranhão todo atos como esse. E hoje é o esquenta. Nós estamos preparando uma greve geral. Abril, vamos ter greve geral.